Fala meus amigos, beleza? Boa tarde! Como é que vocês estão? Aqui estou com a 762 Javali Fiz uma modificação nela, trocando a mola dela Coloquei, essa aqui é a mola original, mola 1.8 É uma mola fraca Ela não está abrindo a válvula em 200, ela abre a válvula só em 220, 230 bar Aí acabei colocando essa mola aqui Uma mola que vocês achem em qualquer casa de ferramenta, tem essas molas de compressão Levo a mola original, que é 1.8, que vem nela, que é fraca Comprei uma mola, essa aqui é 2.8 Aí medi ela um pouquinho mais comprida Ela é pouca coisa mais comprida, só que daí tem que espichar ela um pouco Para deixar tipo a original, o zelo mais longo Aí vocês cortam um pedacinho dela para deixar igual Mas espicha ela para deixar o zelo mais longo aqui Cara, agora sim ela vai Tá aqui, tá vazia Meu cilindro tá aqui, eu vou encher ela E vou testar Agora com certeza ela vai abrir a válvula em 300 bar E vai aumentar a potência dela Vai virar um míssil Agora sim Uma arma muito boa, tudo Mas vem uma mola fraca Recomendo quem tem 9mm Javali É só tirar o parafuso aqui do armador dela Você tira o parafuso E vem tirando aqui, já sai o briche Aí vocês cuidam aqui para não apertar o gatilho Porque ela vai ter que estar armada para vocês tirarem aqui Põe a mão aqui, ou põe um ferro aqui para não voar nada Aí vocês tiram o martelo Aí tem a mola Aí vocês puxam a mola Vocês vão ver que a mola é fina É bem simples É só tirar o parafuso Sai o briche Sai o martelo E sai a mola Aí só substitui a mola Troca para essa mais grossa aqui Espicha ela um pouquinho Para deixar os elos mais longos Põe na arma Vai resolver o problema de vocês Pode encher 300 bar Vai aumentar a potência da 9mm Só substituindo a mola É aumento de potência na Javali Só trocando a mola Isso aqui eles já fazem nas calibres 5,5 Eles mandam a mola 1.4, 1.6, 1.8 Essa aqui é 1.8 Eles já mandam Quando quem compra a Javali mais fina Querendo ou não Se o cara pedir Eles já mandam as molas Para você configurar ela A potência mais fraca, mais forte Só que a mola ainda é fraca Aí eu coloquei essa mola 2.8 nela Para poder abrir em 300 bar Arma muito boa Bem construída As peças internas é muito boas Só trocando a mola Vai aumentar a potência dela Vai ficar muito boa Beleza? Vou encher, vou montar Eu vou fazer teste E vou postar no canal para vocês 7.62 Javali Top Agora com a mola mais bruta Para abrir a 300 bar A potência vai melhorar muito Valeu Depois mando os outros vídeos de teste Valeu Obrigado Até mais